Olá pessoal, vocês não sabem aonde eu estou. Eu não resisti, aliás, nós da produção do Alto, as produções não resistimos a tanta coisa linda que esta loja nos forneceu a semana passada para fazer o nosso quadro, o nosso programa e estamos então agora aonde? No acessório, os bijus só podia ser daqui e nós vamos dar continuidade para vocês de tantas outras coisas lindas que eles nos oferecem a mim e a vocês aí de casa também, tá? Ó, nós vamos falar hoje sobre cintos. O cinto você acha que ele é importante na sua produção? O que vocês acham? Vocês acham que ele é um acessório que agrega, que ele complementa, que ele valoriza a nossa produção? O que vocês acham? Com certeza ele é um acessório sim, importante e que muitas vezes ele se torna uma peça que vai fazer todo o acontecimento com a sua produção. Para que você possa realmente entender o que é o cinto, o cinto é assim, ele foi feito cintos largos, né, de elásticos, cintos mais exagerados, como tem os cintos fininhos. Então eu vou começar pegando para dar uma ideia para vocês. Olha, quando você fala num cinto pequenininho, pequeno, que eu digo é fininho, são para pessoas que têm a silhueta não muito, são pessoas um pouquinho mais cheinha, tá? Não que a magrinha não possa usar, ela pode sim, a magra ela pode usar sim, com certeza, mas em específico, a mulher que é mais cheinha, que tem estômago um pouquinho mais alto, tem uma circunferência um pouquinho mais larga, se ela apostar de repente num cinto muito largo, ela vai ficar muito mais achatada e vai dividir a sua silhueta, que é o caso de um cinto assim, por exemplo, ó. A pessoa muito baixa, muito baixa demais, ou se ela de repente tem uma circunferência muito larga, ela deve deixar de usar um cinto como esse. Esse cinto, ele é maravilhoso. Ele é um cinto de elástico, com detalhezinho bicho aqui na frente, o metal dele, né, esse detalhezinho de... de tipo um acrílico, né, e ele tem todo o detalhe no couro. É uma peça muito sofisticada, muito elegante, porém, isso eu aconselharia pessoas mais magras usarem do que as pessoas muito cheinhas, tá? A peça divina. Então, vocês veem o quanto o cinto, ele é fundamental. Olha esta peça, isso aqui, gente, é a última moda. São os cintos ali na versão estilo Apache, estilo country, está com tudo essas pedras brasileiras, com esses metais, pode ser no dourado, como pode ser no prata, tá? Você vê a composição de cores, aí você pode me perguntar, Sibela, e daí? Como é que faz? Eu tenho que usar só roupas que estejam nesses tons? Não necessariamente. É claro que você não pode, de repente, jogar aqui uma blusa verde e limão, por exemplo, tá? Porque aí vai brigar com o cinto, mas você pode colocar as gamas todas terrosas, você pode colocar tons de laranja um pouco mais pro claro, mais escuro. Você pode colocar os tons de azulzinhos, azul pastel, o azul turquesa, com branco, com cru, tá? Então, você pode brincar. Outra coisa que eu acho bacana dizer, já que a gente está falando do cinto. O cinto, não necessariamente, ele tem que falar a linguagem do sapato, tá? Então, assim, se o cinto aqui tem esse destaque colorido, mas o couro dele é cru, ele é totalmente neutro. Você pode jogar no teu pé um sapato marrom, aqui pede muito bota, né? Com esse tipo de cinto, a bota cai muito bem, seja ela de cano alto ou cano baixo, ou mesmo na linha country, mesmo aquele saltinho grosso mesmo, né? Bem linha country, também fica uma graça pra você ir pra uma festa do peão. Ou mesmo pra você... Porque é o seguinte, gente, antigamente, quando você falava em peças country, essas peças mais de pedraria, elas eram muito voltadas só pro público country mesmo, só pra essas festas de peão. Hoje, não. Hoje virou uma peça totalmente refinada. E ela faz com que ganhe espaço no seu guarda-roupa, assim, de uma forma bem moderna e elegante, tá? Eu amei esse cinto. Aliás, foi... Não é só esse, viu, gente? Tem vários, um mais lindo que o outro aqui, ó. Ó, nesse segmento de elástico, gente, olha que peça maravilh... Menina, o que que é isso? Ele tem elástico? Ele é de elástico, todo na miçanga. É um desbundê. E tem o detalhezinho, gente, olha que show! E tem o detalhezinho dele todo na madeira. Nossa, Marli do céu, que é a dona da loja, eu tô encantada com esse cinto. O que que é isso? Só falta falar. Olha, maravilhoso! Esse cinto, por exemplo, essa largura de cinto, acho legal pra uma pessoa baixinha usar. É o limite máximo que ela deve apostar no guarda-roupa, é essa largura de cinto, tá, gente? Nossa, muito show! Outra coisa que me encantou demais foram esses cintos aqui também com essas pedras maravilhosas. É uma pedra também no estilo pedra brasileira. Olha, o tom de vinho, gente, eu sempre digo, o vinho com marrom é uma combinação muito chique. Gente, dão uma olhada nessa foto agora da Camila Pitanga, que cinto grande, maravilhoso que ela está usando. Tá vendo como o cinto, o cinto max também está em alta? Quer dizer, não tem como vocês não entrarem na moda. Entrem sem medo. Outra coisa, olha esse tom também, gente, do cru no tie-dye, pra quem não sabe em casa, são esses corinhos todo manchado. Tá vendo? O cor dele tem umas nuances. Aliás, o tie-dye, eu acho, gente, que ele veio pra ficar, viu? Porque entra ano, sai ano, entra verão, inverno, ele tá presente já faz, acho que uns cinco anos já. Olha que peça maravilhosa, gente. Olha a lapidação da pedra, o design dela, no tom de coral mais seco, chiqué, rimou também. Aí você vai me perguntar, posso brincar com outros tons? Pode, desde que sejam tons que se harmonize com esses tons das pedras, tá? Vinho com marrom é muito lindo, você pode jogar com cru, pode jogar com um azul mais clarinho. Essa peça que você pode jogar também com os tons de terrosa, que vão ficar maravilhosos também, tá? Com jeans. Sabe o que acontece, gente? O cinto é o seguinte, pra resumir, ele nada mais do que é o seguinte, ele é um acessório que ele tem que acontecer sozinho. Então, se você puser uma peça muito, por exemplo, no meu caso aqui, ó, eu tô com uma peça cheia de informação. Atrás tem franja, tal, o que que acontece? Você acha que necessitaria de um cinto aqui? Não, porque se eu pusesse um cinto aqui, ia ficar por demais. Então, isso é importante vocês verem, se eu tiro, de repente, essa minha jaquetinha e boto esse cinto, é outra história. Isso já mudou totalmente o conceito. Por quê? Essa minha blusa é uma blusa caque, ela é uma blusa totalmente discreta. Se eu jogo, de repente, uma peça aqui, olha, em vinho com marrom, eu já levantei minha produção. Entendeu como é que é? É mais ou menos isso a conversa dos cintos em relação à nossa produção. Agora, vamos dizer uma pessoa que é muito discreta, mas ela quer ter um toquinho de perua. Ó, é esse cinto aqui, ó. Olha que show! Ele tem a vez do ouro rosê, que é a última moda, né? Esse banho mais rosado. Ele é um cinto mais pro fino, pode passar pelo passante da calça. Ele tem todo um detalhe, gente, imitando o bicho em alto relevo no veludo. Então, isso faz com o quê? Com que você fique um pouquinho pirual, mas com descrição, tá? Você não vai ser aquela perua que chega chegando, só você não. Você vai ser uma peruinha mais sutil, né? Aquela que quer ter um arzinho de bicho no meio, mas que conquistou também a linha das bicharadas. Olha, nós vamos pra um rápido intervalo e voltamos já já com muito mais dicas pra você, porque eu começo a falar e eu não paro de falar. Até daqui a pouquinho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho